Chegou a porta fechada Uma nova estrada Cair na ginga da língua No jogo de todo dia É no trocar de se trocar Vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu Sem dentes pra comer Saiu do buraco E conseguiu entender Que a saída é ser feliz E o que vamos esperar Dessa vida de aprendiz É paz Deixar Deixar que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa Porque o tempo já me avisou Deixar que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa Porque o tempo já me avisou Vou na marola, vou na marola Vou na marola, vou na marola Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Eu vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Eu vou na marola, vou na marola, vou na marola